Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Voltando um pouquinho na luta, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que eu senti na luta, a defesa pessoal. Eu aprendi o jiu-jitsu com a defesa pessoal. Tudo o que eu sei hoje em dia, por exemplo, que me salva, eu consegui adaptar bem a defesa pessoal para o MMA, no grappling, tudo onde eu fui, a defesa pessoal estava muito presente, porque eu aprendi muito com isso. Eu me lembro que eu queria rolar, o Silvio Bereng e o Márcio Coleta que eram os meus professores, eu queria rolar, queria para a academia, eu quero rolar, 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 aquela coisa do rola. Eu falava, não, defesa pessoal, defesa pessoal. Quando eu chegava aluno novo, eu ficava louco, porque eu não pagava academia, eu não pagava academia em troca de ajudar o professor. Então, quando chegava dois alunos novos assim, dois ou três, eu não acredito de novo, vou ter que ensinar. Então, eu ficava reforçando o básico, a gangorra, gravata, muito defesa pessoal, a clássica mesmo. E virou uma característica tua. Por exemplo, se tu for ver dos pesos pesados dos lutadores do UFC, no chão fazendo guarda, tu foi a pessoa que menos tomou soco na cara. Em 21 anos de carreira que eu tenho de MMA, grappling, jiu-jitsu e tudo, eu fui no coteado três vezes só. Três vezes é muito pouco para 21 anos. Então, se tu reparar nas minhas lutas, o Felipe tem razão mesmo. Realmente, eu levo pouco soco no chão, mas tudo através da defesa pessoal. Eu consegui adaptar bem essa defesa pessoal.